Opa! 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 Já tão! Vem aqui, pá! Ah! Ah, eu cheguei! Precisamos só os três! Está vendo aí que eles andam aí! Opa! Lá vem ele! Veja aqui, olha para nós! Está a me molhar! Está a me molhar! E os amigos são aqui, os três! Estão lá, três gachos! Já tem lodote estes gachos! Porra! Gachos que tão melhor assim! Nós também já temos aqui! É só um barco muito livre! Mara! Mas o gachos vai estar a olhar para aí! Isto aqui é o Orox! Vou deixar aqui e vou dar uma volta de choque! Está down! Um deles! Dei o dinheiro! Eu tenho que cobrar tudo! Vou tentar me dar umas snipadas! Ui! Não está a disparar! Forte e feio! Um deles! Um deles! Um deles! Um deles! Ah não! Tu o que queres marcar? Um gachos vai partindo! Eles! Eles vão-nos partindo a nós! Um deles! Agora o gachos já está aqui! Já está fudido! Tentar ir pela direita! Espera! O gach está a subir! Por que uma vez está! Sim! Cause! Não está a passar! Estão a pegar o fundo! Estão a ficar sem balas! Olha o gach! Agora o gach! Estão juntos? Não, estamos separados. Não, eu estou separado. Eu vim pela outra. Hermano, estou contigo. Vou juntar, vou juntar. Eu tenho aqui o gajo comigo. O gajo sobreviveu. Boa, down. Está na cama de lado. Pudas, filha da puta. Outro atrás de ti, capim. Outro atrás de ti. Vou carregar, mente puta. Estou para entrar. Estava dentro. Estava dentro da casinha, mas já morreu. Estava dentro da casinha, mas já morreu. Estava dentro da casinha, mas já morreu. Estava dentro da de casa e já morreu. Estava dentro das cartazes e vamos Falei, são vocês. E o que é aquilo? Alguém meteu uma granada ali, foi? Fui eu, decoy. Foda-se. E ali um... Foda-se, eu nem acertei um tiro. Vou trascar no mesmo lugar. Bem, vou comprar aqui o meu self e vou deixar aqui dois mil. Eu compro dois UAVs ai. Self é quanto? Quatro. Tá, tá. Compre, compre, compre. Peguei, vou apanhar a volta. Compre um UAV, compre um UAV que tem. Não tenho amigo, vá. Gás aí, gás aí embaixo. Ai, 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 contigo. Ai, até tu gás, caralho. Fiquei preso nas putas das mesas mesmo. Espera. Desse tempo vou levar as escadas. Mais, mais, mais. Até aí são tugas. Vai por cima um. Vou tentar subir ao prédio do lado. Está bem por cima. Está bem por cima. Não, por baixo, por baixo. Por baixo? Já não está aqui mais ninguém, acho. Mataram todos. Acho que sim. LH na nova. Olha aqui capinha. Muito gás no nova. É um gás daqui. Sim, caiu um ali. Um ali. Tem-o a chegar. Estão lá em cima. Outro. Três no contato. Estão lá em cima. Fogo e não. Estão lá em cima na torre. Olha. Oh! Que mela! Estão bem aqui. Ficar sem balas. Eu tenho, calma. Não estou a dar AR. Estava aqui. Estava na torre e a cabecinha do gajo. Estava bem. Estava bem. Estava bem. Estava bem. Estava bem. Estava bem. O português filho da puta. Eu mesmo. Dois gajos aqui. Dois gajos aqui. E outro down. Estou ali três gajos naquele ponto. Capim. Estão lá a passar ainda. Eles vão ter que vir para nós portanto. Carreguem as balas todas. Agora é via cartucho. Está ali. Estava na janinha. Estou a ver do Nova se vem alguém do tilhado. Mas. Não. Acho que não. Compraram o gajo do Nova. Lá em cima. Ali. Estou a ver. Já ouvi. Já ouvi o capim. Estou a ver se vídeos estiver indo fora. Agora... Foi morto lá em cima. Chupa! É lá e do Nova. Estou a ver. Até não me parece. Riga nas campas! Estão onde? Estão aqui. Estão aqui. Estes gás tem que ser ali? São essas duas equipas que é. Oi, 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 oi. Já estão no máximo agora. Um tomou. E aí, assalta, assalta, assalta. Deu gás. Pesquivinho para frente para ele morrer. Olha, fechou para nós, fechou para nós. Tem um gás aqui, atrás deste muro. Fechou as guardas. Há um desculhado ainda lá em cima. Não dá. Volta para trás. Não dá. Não dá. Cuidado aqui em cima, malta. Aqui em cima, aqui em cima. Tá! Está uma Rose aqui, só tu aqui. Aqui. Já estou na casa, já estou na casa. Tem um gás cá em cima. Por cima de nós. Espera aí que está um gás que para armar. Está ali! Não. Estou a vê-lo, estou a vê-lo. Lindo. 3x1, está à minha frente. Está à minha frente? Sim, sim, sim. Aqui. Carrega, puta! Fogo, man. Puta da arma eu não carregava, meu. Fogo, gás a correr à minha frente e eu a carregar a merda da arma duas vezes. Fogo. O gás a correr a mim e vai à minha frente. E eu não sem balas para lhe dar. Fogo! Fogo! Man! Puta da vez de arma. Estava-lhe quase a malhar com a puta da arma na cabeça, man. Que raiva, man. Fogo! Caramba! Aquele carregado... Aí, a fogo! Vou gravar este, man. A sério, eu estava a carregar duas vezes. O gás a mim e a minha frente. E assim, fogo! Esses negras não podes. Hahahaha É mais grave, mas assim... É do... Pi... Piii... Tô bom! F***! 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 Está mais difícil! Didi! F***! F***! Olha só, três gás! Boa! Um... F***! Daí.